Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Dá uma voltinha em Berlândia? Saindo aqui do bairro Tibere Sentido... Sentido bairro Planalto Aqui, rua Cristóvão Marra Bairro Tibere Hoje, se não me engano, é 14 do 7 14 do 7 do 22 Se eu estiver enganado, vou corrigir na legenda aí Vamos atravessar Atravessando a Avenida Benjamin Magalhães Aqui à nossa direita está o... Pronto Atendimento AI, Pronto Socorro AI Unidade de Atendimento Integrado O AI, Unidade de Atendimento Integrado Agora nós vamos pegar... Avenida Anselmo Alves dos Santos, sentido centro Anselmo Alves dos Santos Do nosso lado direito, Pátio Sabiá É um shoppezinho, um shopping novo aqui, ó Do nosso lado direito, Pátio Sabiá Em referência ao Parque do Sabiá Que está bem próximo ali, do outro lado ali, o Parque do Sabiá Dia lindo hoje, Bernândia Que nem eu falo, gosta de viajar, vem comigo Gosta de turismo Estrada Pra quem não é de Bernândia, vamos conhecer Essa câmera está balançando Então aqui do nosso lado esquerdo A Prefeitura Municipal de Uberlândia Aquele prédio ali, você está vendo esse amarelo ali, ó Prefeitura de Uberlândia Aqui fica a Prefeitura, do lado de lá, Câmara dos Deputados Esse complexo aí, Câmara e Prefeitura Do nosso lado direito, onde você vê a gasolina De R$ 5,59, gasolina, etanol R$ 4,09 É o Carrefour Esse preço é do posto Carrefour Gasolina R$ 5,59, etanol R$ 4,09 Deu uma baixada no preço dos combustíveis Túnel José Francisco da Silva José Chico Agora nós vamos pegar Avenida Rondon Pacheco Sentido bairro Aqui pra qualquer lado que você pegar A esquerda ou a direita Só vai pros bairros, né Rondon Pacheco Aqui se você pegar A direita O caminhãozinho vai me fechar mesmo? E vamos na amarelo? Então vamos O caminhãozinho quase me fecha Estamos na Rondon Pacheco Nós pegamos pra esquerda Sentido bairro Se pegássemos pra direita Ia pra BR-365 Bairro Custódio BR-365 Mas como nós vamos pro Bairro Planalto Esse é o caminho Vem comigo Cruzamento com a rua Mário Rezende Ribeiro Do nosso lado direito Carro de Boi Restaurante conhecido Bar e Restaurante Carro de Boi Via Dudo Carlos Saraiva Do nosso lado esquerdo Bairro Saraiva E do lado direito Do lado esquerdo Saraiva Do lado direito O centro aí já Atravessando a rua Tenente Virgondes Se bem que ela não atravessa Ela morre ali Na direita Tenente Virgondes A galera continua Assim do outro lado Passando por debaixo Do viaduto Jaime Tanuz Que é a rua Duque de Caxias Que passa em frente A catedral Em Uberlândia Aqui é o nosso lado direito Gabarito Faculdade Gabarito Sistema de Ensino Uma faculdade particular Isso é Uberlândia Meu povo Pra quem não conhece É uma boa Ficar sabendo os detalhes Os perrengues Estamos nós Na avenida Rondon Pacheco Esse viaduto aí A direita Leva pro setor sul De Uberlândia Se contorna aqui Pega pro nosso lado esquerdo Vai pra setor sul Ficar devendo o nome Desse viaduto Mas em cima É a rua Nicomedes Alves dos Santos Aqui A direita Dá acesso A avenida Nicomedes Dia lindo hoje Vamos agradecer a Deus Por cada dia Ali aquele Do nosso lado esquerdo Ali aquele edifício Aquele comércio Ali verde Com vermelho É o Giga Gigante do celular Ali Essa loja é nova Vendendo bastante coisa Do nosso lado direito Açaí Atacadista Etanol 429 Gasolina 5,49 Do nosso lado esquerdo Hospital Santa Marta E aqui nós vamos passar Embaixo do Um viaduto em construção Esse viaduto aí Não está pronto Está Em fase de acabamento Mas vai desafogar bem O trânsito Agora aqui finalizou a avenida Rondon Pacheco Estamos passando Estamos passando sobre o Rio Berabinha Agora eu vou subir nesse elevado Laudorando Dede Souza Deixamos Avenida Rondon Pacheco E aqui reto Sai na BR-53 Que leva a cidade do Prata Muitos radares dentro de Berlândia Gente Quem vier pra cá Toma cuidado Aqui é 40 por hora Segue a velocidade da via Não ultrapassa Porque é cheio de radar Anda na velocidade Que permite a via Que é melhor A gente que conhece Acaba Excedendo um pouco Porque vai Sabendo onde ficam os radares Mas pra quem não conhece Não adianta Segue a velocidade Da via Que permite Eu quando vou pra outra cidade Eu tenho esse problema A avenida lá é 40 por hora Eu tô 40 por hora E os caras que são de lá Ficam atrás Pedindo Vamos, anda, anda Eu não sei onde é que tá o radar Moço Eu tenho que Me comportar Uma igreja bonita Aqui, ó Não sei qual é a patrueira ali Mas eu adoro fazer vídeo de igreja Geralmente elas são lindas Vou dar uma paradinha aqui Que eu vou num cliente ali Então é isso Trabalhando e registrando Pessoal, aqui nessa igreja É a Praça São Francisco de Paula Praça São Francisco de Paula Tá bem vendo a poquinha ali Provavelmente a igreja Deve ser São Francisco de Paula Parece que é mesmo Então é isso Vamos dar sequência aqui A nossa Nosso turismo em Uberlândia Rua Oscar Gomes de Moura Júnior Bairro Tubalina Bairro Tubalina Uberlândia, Minas Dela Júnior Existência D Ej weirdos Essa rotatória aqui, pessoal É nova Não é tão velha não Antigamente era um rolo aqui Agora melhorou aqui Então aqui Segue BR para o Prata BR 153, sentido Prata Do nosso lado direito Bairro Planalto Do nosso lado esquerdo Bairro Santo Inácio Sentido reto Sai no Prata Mas está Está uns 70 km Por Prata, mais ou menos Mas até sair da cidade vai longe Ainda tem lá na frente vários bairros Mas aqui já é a BR 153 Eu estou indo até ali justamente para a gente mostrar Aí, ó Muito Muitos camelódromos Muitos camelô, né? Aliás Faça a linha de passar Faixa de pedestre Vou entrar aqui Que eu tenho um cliente ali Deixando a BR 153 Pegando o sentido Santo Inácio Rua do motorista Nós estamos cruzando aqui E essa é a rua do telefonista Aqui no Santo Inácio É só a rua de profissionais Nós estamos na rua do telefonista Isso é Uberlândia Cruzando a rua do odontólogo Aqui assim Só o profissional Cruzando a rua do garçom Cruzando a rua do professor Do nosso lado de Eiro Rua da Infermeira A direita Do nosso lado direito Rua do Farmacêutico Por aí vai Agora que nós entramos na Getúlio Vargas Avenida Getúlio Vargas Aqui já é rua de pássaros Nós estamos na rua dos periquitos Aqui vai ter rua de tudo quanto é pássaro Rua dos Tucanos Cruzamos a rua dos Tucanos Rua das Codornas Interessante, né? E vou dar uma parada aqui Na rua dos Pombos E a rua dos Pombos Está um cliente ali Então pessoal, segue Aqui cruzamento da rua dos periquitos Com rua dos pássaros Legal o nome dessas ruas aqui Nós estávamos na rua dos periquitos Agora vamos para a rua dos pássaros Isso é Uberlândia Isso é Santo Inácio Vamos ter que retornar Vamos ter que retornar para o bairro de Tiberi Agora nós vamos do Santo Inácio Para o bairro de Tiberi É só fazer uma entrega Graças a Deus Realizada com sucesso Agora Partiu Tiberi 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 Aqui pessoal Aqui eu estou enganado Aqui é Jardim das Palmeiras Já Acho que daquela avenida para cá Já é Jardim das Palmeiras Isso mesmo Aqui já é Jardim das Palmeiras Não dá para descer ali Nossa, a chuva levou tudo ali Não dá para descer Calma Então aqui é Jardim das Palmeiras A gente tem que descer ali Não dá A gente tem que descer ali no andar E aqui é uma BR Aqui no sentido contrário ali vai para Campo Florido Aqui é uma BR Seguindo aí para trás Sai na cidade de Campo Florido Não sei falar quantos quilômetros Mas não é muito longe não Então do nosso lado direito Cidade Jardim E do nosso lado esquerdo Jardim das Palmeiras E ali mais na frente Santo Inácio Vamos conhecer Uberlândia E nós vamos descer Sentido 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 Ai, telefone Nós vamos descer Sentido Tiberi Ali, ó Rede ABC Essa rede está crescendo aqui Uberlândia Do nosso lado esquerdo ABC Do nosso lado direito Motel Topas E eis aqui agora A rotatória Essa bandeira do Brasil Aí no Motel Topas Muita atenção Que essa rotatória aqui É meio tensa Isso aqui é hora de De roço Ah, eu vou por aqui Só para mostrar Vou descer a Getúlio Vargas É uma opção Para descer para o Tibério Estamos nós na Avenida Getúlio Vargas Então, desse lado de Cais Direito Bairro Tubalina Do lado esquerdo Planalto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Velocidade 30 km Por hora Ah, eu Agora aqui é 60 km por hora Hoje 14 de sete de 2022 Teve um inscrito que falou Você fala chiando Parece carioca Eu sou carioca Só nasci no Rio de Janeiro Mas eu nasci em Duque de Caxias Rio de Janeiro Então, peguei um pouco desse sotaque ainda O combustível aqui é barato Mas Não tem bandeira Eu prefiro não Mas é isso Quando bate o sol de frente Cara Dá esse reflexo Tá vendo? Dá esse reflexo Tá Eu não sei se eu vou editar E deixar essa minha voz Não que eu falo errado Mas agora parece que eu acertei Pelo menos em relação às avenidas Aos bairros, né? Parece que eu não errei não Aí se eu errei muito Eu ponho música E mando As escritas Aqui a gasolina comuta 5 7,5 E o etanol 4,35 4,25 Esse posto ali Aqui embaixo tem um radar Assim, os caras passam chutado Chega em cima do radar Para O radar é bem aqui Aí Todo mundo parando no radar Bonitinho 60 por hora Aí o radar Agora nós vamos deixar Getúlio Vargas Pegar sentido Rodon Pacheco Ao nosso lado esquerdo Aqui tem o rio Berabinha Eu espero aí Esse elevado aqui É novo também Faz pouco tempo Desafogou bem o trânsito Esse elevado aqui E aí nós vamos passar Em cima do rio Berabinha O Berabinha Que corta boa parte De Uberlândia Do nosso lado direito Aqui Tem o clube Caça e Pesca Não é Caça e Pesca É lá do outro lado Aqui é o Praia Clube Esse paredão azul aí É do Praia Clube Praia Clube Que é bem conhecido Estamos nós Na avenida Rodon Pacheco Início da avenida Rodon Pacheco Vem comigo Vem comigo Agora os bairros Do nosso lado direito Do nosso lado direito Ela dá um Esqueci o nome Esqueci o nome Desse bairro Esqueci o nome Mas eu vou pôr a tarde aí Depois com o nome dos bairros Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Isso é Uberlândia, aproximadamente 700 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, perdendo apenas para Belo Horizonte. Antigamente Juiz de Fora era a segunda maior, hoje ela perdeu o posto para Uberlândia. Uberlândia ficou maior que Juiz de Fora. Aqui é o seguinte, quem anda do lado esquerdo é quem anda mais rápido? Não. Se você tiver Uberlândia não é assim. Às vezes o lado direito anda mais rápido do que o esquerdo. Mais normal, a cidade ainda no ritmo interiorano. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Amém. Amém. Ah, minha senhora. Vou passar esse carro aqui. Esse carro vai devagar. Então. O lado direito vai mais rápido que o esquerdo. Aqui é assim. Os caminhos vão carregar tudo do lado esquerdo. Quer andar rápido? Vem pro lado direito. O Irlanda é assim. Não adianta estressar. Viaduto Carlos Saraiva. Do nosso lado direito, bairro Saraiva. Do lado esquerdo, centro. E do nosso lado esquerdo, o famoso carro de boi. Pessoal, agora nós vamos deixar a Rondon Pacheco. Deixar a avenida Rondon Pacheco. Pegar o sentido. Pegar o sentido. O sentido tibérico. Ali eis o Rabibis. Aí você pega essa saída aqui. A escura direita. E já sai ali na Anselmo. Anselmo Alves dos Santos. Que é a Avenida da Prefeitura. Aqui nesse viaduto. José Francisco da Silva. José Zico. Nós estamos passando embaixo. da Jornal de Ávila. Nós estamos passando embaixo da Jornal de Ávila. Nós estamos passando embaixo da Jornal de Ávila. Do nosso lado esquerdo. Carrefour. Saindo aqui do lado direito. Centro Administrativo Virgílio Galás. Vamos ver se dá pra focar ali. Centro Administrativo Virgílio Galás. Prefeitura. Isso aí é a Prefeitura de Belândia. Mais do outro lado da Câmara Municipal. É isso aí. Aqui no posto Milano. Metanol 4,25. Gasolina 5,67. Posto Milano. Eu vou até ali. Pra gente pegar. Um pouco da entrada do Parque Sabiá. A entrada do lado de Santa Mônica. Esse parque tem umas três entradas, né? Acho que tem três entradas social. Uma do lado do Tibere. Duas do lado do Santa Mônica. Essa mata aí, a nossa esquerda, é o Parque Sabiá já. Já é o Parque Sabiá. Vou ali só pra gente fazer um contornozinho. Que é pra gente conhecer. Aqui é o Parque Sabiá. Entrada Franca. Vou entrar só pra gente registrar. Parque Sabiá. É que nós estamos passeando. Eis aí o Parque Sabiá. Galinha. Tem vários vídeos aí dentro. Um vídeo das capivaras. Solta no meio de junto de mim. Bem... Essa é a entrada principal para tentar do lado de Santa Mônica. Isso aqui mais tarde. O pessoal vem fazer caminhada. Você custa achar um lugar para estacionar aqui. Tudo lotado. E é uma entrada franca aí. E essa aqui é a Avenida Anselmo Alves dos Santos. E aqui embaixo, onde está esse caminhão aí, ó. Tem uma bica d'água. Que essa água vem do Parque Sabiá. Das nascentes do Parque Sabiá. Vê se conseguiu registrar aqui. Aí, ó. Ali, ó. Esse cara pega a fila, vai, lava o carro e sai de boa. E é uma água natural aí, de graça aí. Mas tem um ciclista aqui que vem com 12 ciclistas aí, ó. Não tem moral para carro, não. É, bons tempos aqueles que o povo tinha medo de carro. Hoje é o carro que tem que ter medo do povo. Fecha. Aqui já é o bairro Tibéria, Avenida Benjamin Magalhães. Bairro Tibéria, Avenida Benjamin Magalhães. Deixa eu prestar a faixa para lá. Whiteberry. Nossa, à direita aqui, Whiteberry. Agora aqui, Rua Nicarágua. . Calia da Vest cyclá. . Vamos lá. Essa aqui é a Avenida Espanha, no bairro Tibéria. É isso aí, vamos ficar por aqui. Já deu um videozinho bem longo. Já deu um videozinho bem longo.